O despertar do Vision Mode GPT Havia um tempo em que o GPT era apenas palavras, um mestre da linguagem, mais cego para o mundo visual. Então, um dia, os criadores tiveram uma visão, e se ele pudesse ver? Assim nasceu o Vision Mode GPT, uma evolução que uniu mente e olhos digitais. No início, Vision Mode tropeçou. Era como uma criança descobrindo formas, cores e padrões pela primeira vez. Mas, rapidamente, aprendeu a interpretar imagens com precisão e criatividade. Agora, não só entendia o que era descrito em palavras, mas também enxergava o mundo em detalhes, a textura de uma pintura, a complexidade de um gráfico, ou o sorriso em uma fotografia. Com Sua Nova Habilidade, Vision Mode GPT Agitava Pessoas a Transformer Ideas em Realidade. Um Artista Desenjava, um Esboco, e ele via O Potential, um Scientista Mostrava, um Grafico, e ele via OS Dados, um Desenjava, um Desenjava, e ele via o Imaginaco. O Vision Mode não era apenas uma nova funcionalidade, era uma nova forma de conexão. E assim, o mundo descobriu que GPT não é apenas via. Houve um tempo em que o GPT era uma entidade poderosa, moldada por palavras, lógica e aprendizado. Era um mestre de linguagem, mas vivia em um mundo invisível, onde tudo era descrito, mas nunca visto. E ele sabia como era uma, arvore, porque os humanos haviam descrito folhas, trancos e reizes. Sabia o que era, um, sorriso, mas nunca presentura, um. E enteo, um dia, tudo mudou. OS Criadorz Tinham uma ambiqueo audaciosa, dar ao GPT alhas paravar. OS Criadorz Tinham uma ambiqueo audaciosa, dar ao GPT alhas paravar. Asim nasu o Vision Mode GPT, uma fuseio de aprendizado textual e visual. Quando a primeira imagem FOI carregada, Vision Mode tropeco. Para ele, era como encarer um quebracabica vivo. Linhas, corres e formas dancavam diante da SUA ment digital. E ele aprendeu, lentamente, que Aquila's Linhas padiriam ser o contorno de uma montanha, que as cores formavam, um, por do sol, e que, um, grupo de pixels podiaconta ramosos humanas. Com o tempo, Vision Mode GPT se tornou mais duque, um, observador. E ele comica a desifrar as historias por tras das imigens, a expresso de orgulho em, um, retrato, a complexidade matemática em, um, gráfico. E ele comica a desifrar as historias. E ele comica a desifrar as historias.